Vila, a baixa adesão pela convicção ideológica e programática ajuda a explicar o atual cenário? Sim, nós temos no Congresso cerca de três dúzias de partidos políticos, quase todos eles, com raríssimas exceções, não tem a mínima concepção de partido político no sentido clássico. Uma ideologia, programa partidário, vida partidária, efetiva, discussões, congressos com grandes debates, como nós tivemos em certo momento da história política partidária brasileira, mas não temos. Então, os partidos servem para que a cada dois anos nas eleições são realizadas, as pessoas escolhem o partido que tem a ver com o fundo partidário, que é um dozeavos que é depositado o ano inteiro nos recursos do partido e quem é maior recebe mais, e o fundo eleitoral a cada dois anos, que são valores fabulosos que aumentam a cada eleição e que atraem também os candidatos, aqueles que querem ser filiados, por quê? Porque a nossa Constituição de 1988 obriga que para ser candidato você precisa ter filiação partidária, não há candidatura avulsa, que seria impossível com o voto que nós temos, só com o voto distrital daria para ter candidatura avulsa, com o nosso sistema de votos isso é impossível. Então, a tendência é essa e a filiação é no sentido de obter, de ser candidato ou essa filiação do ódio, que é um fenômeno mais recente. Problema, Gessner, é que quando você se dispõe a participar da política pelo ódio ao adversário ou porque você quer simplesmente ganhar a eleição, o que deveria ser o principal, que é pensar em políticas públicas, fica em segundo plano. Exatamente. E quando você... Se o ódio é o combustível dessa adesão política, você perde aquilo que é essencial na política, que é a capacidade de ouvir o outro, a capacidade de dialogar, de negociar, de chegar a acordos para que você avance do ponto de vista de acordos políticos e de medidas efetivas. E também do ponto de vista das políticas públicas, você precisa analisar os dados, fazer uma análise de custo e benefício de cada medida. Se você não ouve o outro, se não há um diálogo, se não há um debate, apenas cada igrejinha falando com si mesma, você não avança.